E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. A gente está aqui na frente do aeroporto de Los Santos e nem sempre você tem acesso ao aeroporto, certo? As portas ficam fechadas. Então o que você vai fazer? Você vai entrar por cima, voando. Mas como é que voa de carro? Vou te mostrar. Você tem que pegar uma certa velocidade, é claro. E subir nessa rampa aqui, que não é muito fácil. E aqui a gente acabou de entrar no aeroporto, a pista ali estava impedida para a gente, claro. E agora não está mais, agora você tem acesso a todo o aeroporto, inclusive as aeronaves disponíveis. Falou galera, até o próximo vídeo.